E a pessoa tava te destruindo, velho. A pessoa não tem noção, mano. Foda, cara. Bom, vamos lá. Falar de coisa boa. A Laís. Laís C. Mandou. Tem recebido muitos ataques depois das declarações do último podcast sobre ETs e etc. Ratanabá. Não, porque eu fui super consciente no que eu falei, né? Assim, por mais que os cortes pareçam que eu sou maluco, porque é normal. Ah, Ratanabá existe. Aí você clica lá e eu falo que não. Que é a teoria maluca do cara do E.T. Bilu. Então, tipo, não, não aconteceu nada, não. O que aconteceu foi, quando eu falei sobre espiritualidade e autoconhecimento no primeiro podcast. Putz, a primeira vez que eu fui no Flow, né? Eu recebi mensagens, assim, durante três meses das pessoas. Dez por dia. E dessa vez eu tô recebendo duas por dia. Menos. Menos gente que se sentiu tocado com o assunto dos aliens. Mas eu achei importante eu falar. Como eu falei só coisas baseadas em documento. Putz, como eu falei, né? Cara, eu sou o maior preocupado. Consciente no meu discurso. Eu sei onde pega, tá ligado? E hoje eu sou muito mais defensor da ciência do que das outras coisas. Eu adoro, adoro espiritualidade. Só que eu sou defensor da ciência. Principalmente depois da vacina, de tudo que aconteceu. Não quero ser o louco de falar que, né? Outra coisa é mais importante do que a ciência. Porque eu acredito mesmo na ciência. Mas eu tô tentando olhar pros extraterrestres a partir de uma visão científica. E tem, sim, a busca por vida extraterrestre é pela visão científica. Agora o que a NASA falou dos objetos voadores não identificados é científico. Vamos, a partir, então, dessas informações, saber o que que tem. E isso a gente tem muita gente junto com a gente. Todos os cientistas que também estão interessados em vida extraterrestre. Os cientistas adoram essas coisas. Adoram. Mas por esse viés, eu acho que é o viés mais honesto da gente fazer isso. Então vamos fazer pesquisa científica e vamos encontrar muita coisa. Vamos pedir pra abrir documento. Vamos pedir pra ter acesso à informação. Agora, não confundir com a ufologia mística. Que é uma merda, entendeu? Que é isso. Eu fui pra raiwasca e vi um ET. Porra, mas você tomou chá de cogumelo, irmão, né? Tipo, caralho. Pode ser que realmente sua cabeça entrou num processo interno. A gente não conhece a nossa cabeça. E você viu aquilo. Tipo, não tem nada a ver com o espírito. Ah, não. Estava esses dias um cara falando. Não, porque eu vi a Virgem Maria. Mas você tomou o quê? Ah, eu tomei a raiwasca. Todo mundo deu risada. É, eu tomei a raiwasca também. Vi Virgem Maria. Vi o cogumelo. Esse ser aqui veio falar comigo. Você abre o olho, olha pro seu braço. Tá tudo, várias bolhas. Eu via várias bolhas estourando. Ou seja, não dá pra confiar no que você tá vendo. Então, eu acho que tem que separar a ufologia mística. Que é onde as pessoas estão rachando de ganhar dinheiro. Onde os coaches quânticos estão rachando de ganhar dinheiro. Levando as pessoas pra esse lado. Cara, do que é científico. O que é pesquisa de documento, por exemplo. Então, a gente tem transcrição de documento. A gente tem os documentos da Operação Prato. Todas essas coisas são possíveis de ser questionado. Em 1947, uma bola de aço viaja 3 mil quilômetros por hora. E muda de direção 90 graus. É uma tecnologia americana. Que tecnologia americana que temos há 70 anos que faz? Ou seja, então vamos olhar... Pelo que não for alien, não é fascinante da mesma forma? Fascinante. Vamos ter que descobrir o que é. Então me fala o que é. Se não é alien. É alguma coisa tão fascinante que abriu margem pra tudo isso. Porém, quando você vê as transcrições das Apollos. Que estão sendo liberadas. Tem coisa esquisita pra caramba. Tem os astronautas falando que estão vendo uma coisa na catéria da Lua. Eles comentam disso de uma fogueira. Tem outro astronauta que fala que teve uma nave que se juntou com a estação espacial. E eles viram isso. Então assim, essas coisas ainda são meio nebulosas. Isso é real documento que eles soltaram da transcrição? Isso, isso, a transcrição te mostra. Tem aqui todos os documentos que o Tom me passou bonitinho. O que acontece? Na história recente dos últimos 10, 20 anos da ufologia, tudo que se suspeitava, na verdade, não caiu por água abaixo. Tipo assim, não. O Paul Hayler falou de 56 raças alienígenas e a gente descobriu que o Paul Hayler tem uma doença de esquizofrenia. Ele vê coisa. Pô, caiu tudo. Não, o que estão de 20 anos pra cá, o que apareceu? Mais astronautas, ex-astronautas falando, mais pessoas importantes falando sobre isso, documentos sendo revelados, que realmente existem objetos voadores não identificados. Então, peraí, por que nos últimos 20 anos a gente simplesmente não desmascarou todos esses caras, tá ligado? E acabou com essa putaria. Verdade, cara. Eu acredito. Eu não sei, cara, eu não sei não, cara. Eu, no fundo, eu acredito, mas também eu tô descobrindo o outro lado, que é a ganância humana. Assim, a gente não pode ser inocente. 99,9% de todas essas questões tem a ver com a ganância humana e com a vontade das pessoas de ganhar dinheiro. Sempre. Tô vendo o mestre, eu não vou falar o nome dele. Sempre segui pra caramba, não sei o que lá. Agora é tudo o Ashram dele. Ashram dele. Vamos meditar na puta que pariu. Quanto dinheiro esse cara não tá ganhando com isso? Meditar na puta que... Aí é a mesma coisa que a gente falar. Juntou dinheiro com religião? Fodeu, velho. Fodeu. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.